Eu sou o Gabriel Luchá e eu queria falar de mim. Eu sou mágico, ator, apresentador, modelo, garoto de programa, faço um pouco de... Mentira, não sou modelo não, brincadeira. Mas é de resto. Mas eu comecei a carreira fazendo mágica, eu tenho 39 anos. Eu comecei a carreira com 10 anos de idade, fazendo mágica. Eu lembro até a primeira vez que eu vi um mágico na vida. Era numa festinha de criança e ele estava fazendo aquela clássica mágica que todo mundo já sabe o truque, todo mundo já viu na vida, de mudar a cor do lenço. Todo mundo já viu que o cara pega o lenço e vai mudar de cor? Por exemplo, ele pega o azul e fala que vai virar verde. Qual é o segredo? É claro, ele tem dois lenços, não é milagre, pô? É mágica. Então ele tinha dois lenços. Um lenço ele deixa escondido desde o início dentro da mão. Ele bota dentro da mão, vai fazendo assim, ó, lá dentro da mão. E o outro é o que ele vai fazer, a mágica. Esse que está na mão, ele não pode mostrar antes da hora, né? Ele deixa dentro da mão escondido. Por quê? Porque se ele abre, as pessoas vão reparar que o lenço estava dentro da mão. E se ele deixa a ponta do lenço para fora também, as pessoas vão reparar que o lenço estava lá. Então o que ele faz? Ele deixa o lenço escondido do início, assim, e as crianças ficam olhando ali, tentando descobrir a mágica. E ele deixa aqui, o azul é o que ele vai usar. Então ele deixa lá e ele fica, Alô, galerinha, vou fazer uma mágica. Quem gosta de mágica? As crianças falam, Ei, todo mundo gosta de mágica. Mas não pode abrir a mão nem deixar a ponta para fora para ninguém descobrir o segredo. Aí ele fala, Estão vendo esse lenço azul? Esse lenço azul vai mudar de cor a partir de agora. E todo mundo fala, é ruim, hein? Claro que ele ia fazer isso. Por quê? Porque ele tinha dois lenços escondidos, um na mão e o outro era o da mágica. Então ele deixava aqui na mão, pegava o azul e falava, Olha, vou colocar azul e vai sair verde. Azul e sai verde. E as crianças ficavam, Ó, por quê? Porque parecia que estava trocando de cor, mas é claro que ele tinha dois lenços, né? Então ele ia botando azul e ia saindo verde. E as crianças faziam, Ó, ó. E ele ia botando mais azul e saía mais verde. Impressionante. No final ele botava o lenço todo azul, fazia um, dois, três e o lenço saía todo verde. Muito bom, né? Impressionante, realmente. E foi essa a primeira vez que eu vi na vida um número de mágica. E eu fiquei impressionado. Eu falei, caceta, como é que o cara faz um negócio desse? Como é que pode pegar um lenço e mudar de cor, simples assim? Claro, depois eu descobri o segredo e comecei a aprender. Vi que a mágica era uma arte encantadora. Aí eu comecei a querer virar mágico. Porque até então eu tinha 10, 11 anos de idade. Eu era criança vendo o mágico numa festinha. E foi aí que eu comecei a querer virar mágico e todo mundo foi levando meio na brincadeira. Né, meus pais, Ah, moleque faz mágica, divertido, né? Ô, tia Lourdes, vem ver a mágica do garoto. Aí eu fazia mágica. Mas, de repente, isso começou a caminhar pra virar uma profissão. E aí virou uma preocupação dos pais, né? Porque, porra, imagina, meu pai queria que eu fosse gráfico. Do ramo de gráfica. Ele era gráfico. Queria que eu seguisse o ramo dele. Minha mãe queria que eu fosse qualquer coisa. Menos mágico, pô. Vai ser mágico. Isso daí... Quem vai fazer o quê da vida? Vai trabalhar em circo? Né? Vai ser animador de festa de criança? Então, eles pensavam em outros caminhos pra mim. Mas eu fui seguindo minha carreira. E aí, quando eu tinha 13, 14 anos, eu já tinha me tornado mágico profissional. E ali eu comecei a ver que meu pai tava um pouco certo de não querer que eu seguisse essa carreira de mágico. Sim, ele tinha uma ligeira razão ali. Porque, quando eu comecei mágica profissionalmente, eu comecei animando festa de criança. E a criança é um ser humano do mal, né? Tirando as que tão aqui, tá? Que são maravilhosas. Se tiver, não tem, né? Mas que tá assistindo, tem alguma em casa? Essas são, ó... Tô falando de outras crianças. A criança, ela assiste a fim de destruir o mágico. Tipo assim, tu vai fazer aparecer o pombo. Aí o pombo tá escondido aqui na manga do paletó. Aí tu tá, alô, galerinha. A criança já tá aqui na capoeira te olhando, ó. Que ela quer descobrir a mágica. Se ela vier uma peninha branca saindo, ela fala Ô, pombo! Aí já vem todas. Ô, pombo! 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 Porque ela quer te destruir, né? A criança quer entregar o segredo. Então, eu comecei a ver que festa de criança não era tão fácil como eu imaginava. Pra começar, é sempre salão de festa, casa de festa até aquelas portas de vidro transparente, apertada, de blindex. Vem sempre uma tia mais velha atrasada, não vê o vidro, já dá de cara. Aí vem a outra aí, menina. Fez um galo, passa a arnica. Que a tia velha tem remédio santo pra tudo. Tu quebra o dente, ela fala Chupa a arnica. Tô com o fedor. Esfrega a arnica. A arnica é melhor que Deus. Passa a arnica, fica bom. Aí vai me dando agonia. A senhora passando a arnica. As crianças engasgadas com a empada, cabem 10, tem 500. Uma por cima das outras. A mãe da aniversariante mandando você começar. Começa palhaço. E o disco da Xuxa tocando ao contrário pra evocar o demônio. Eu sei que vai dando ódio e o mágico ele fica apertado. Não consegue se mexer e tentando controlar as crianças. Amiguinho, não pula. Senta pra trás. Não mexe na cartola, não. Dá cartola. Peraí, devolve a varinha. Pegou a varinha. Cadê a mãe dele pra ajudar? Oi, é órfão. Fica assim, não. Mamãe tá no céu, meu filho. Senta pra trás. Não pula, dá cartola. Tem um coelho que morde. Quer pegar raiva. Não mexe na cartola. Amigão, chega pra trás. Sem pular. Aí, pulou. Pisou no dedo do amigo. Traz a arnica. Passa a arnica na mão da criança. Criança... Ou seja, vira um pânico. A festa de criança vira um verdadeiro desespero. E foi exatamente por isso que eu entendi a preocupação dos meus pais. Claro, tá. Não era que mais venci. Era uma profissão que eu ia passar algum sufoco. Mas é que era uma profissão em que eu tinha poucas chances de dar certo. A minha profissão era um caminho artístico. E o caminho artístico é difícil mesmo de você conseguir fazer seu nome, você conseguir ser reconhecido, principalmente no Brasil, e ainda mais quando a gente fala de um artista como um mágico. Bom, eu levei em frente e, aos poucos, eu fui migrando, me tornando um apresentador, um ator, um comediante que tem a ferramenta de fazer mágica. Mas é isso. Às vezes, os pais, eles estão certos. Nem sempre eles estão errados. Porque o jovem tem essa maneira de também, ah, meu pai também quer que eu faça isso. Quer que eu siga aquilo. Tá. Ele pode estar certo também. Não está certo, necessariamente, em querer que você siga o que ele quer. Mas em te abrir o olho e te alertar que não necessariamente a profissão que você vai querer seguir. Ah, são flores. Ah, porra, que maravilha. Vou bombar aqui, vou estourar, vou arrebentar. Não. Não necessariamente. Então, é importante essa visão do pai ou de um amigo mais velho, de um tutor, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia. Essa visão de poder te esclarecer algumas coisas que nem sempre a gente está vendo na euforia do momento quando está escolhendo uma carreira. Então, eu acho que é importante não só se informar, porque aí fala de se informar na internet, mas não só se informar na internet como vai, mas de ouvir quem tem experiência no mercado. Seja lá o que você quiser. Por exemplo, o que vocês querem da vida? Deixa eu perguntar para a gente. Dá o microfone. Ô, Robson, venha cá. Robson. Aliás, eu não apresentei na sua assistente de palco. Palmas para o Robson. Robson, venha cá. O Robson, que por exemplo, você vê a animação de Robson, a pessoa que trabalha com energia, a pessoa que tinha uma vida amargurada, de mal com o mundo e aos poucos, eu transformei a vida de Robson. Hoje está muito mais feliz, está muito mais comunicativo, né, Robson? Está dessa energia que tem... Aliás, Robson, você está aberto nesse microfone? Faça um teste. Sim. Estão ouvindo? Faça mais um teste. Sim. Sim, está aberto. Perfeito. Você, inclusive, escolheu, optou trabalhar comigo. Por quê? Não tive opção. Mas é uma opção. Às vezes, o fato de não ter opção te dá... Gente, quando eu achei Robson, ele tinha uma vida de cão, uma vida... As pessoas não acreditam que eu vou deixar a prova, isso aqui é a vida de cão dele, antes de trabalhar comigo. Está vendo? É, vira para lá para as pessoas. Roda aqui, Robson. Aí eu cortei as orelhinhas, tosei. Mostra para as pessoas de cá. Isso aqui é Robson. Quando eu achei, ele era uma pessoa amargurada. Hoje está outro. Eu cortei as orelhinhas, tosei, dei banho, passei negócio antipulga. Anima, Robson. As pessoas estão vindo para ver a gente. Tem que animar nesse momento. Ó, agora é aquele momento que você prepara tudo ali que eu vou fazer um negócio, um teste de atenção. Então, como eu estava falando com vocês, eu queria ouvir o que vocês querem. Falaram para entrevistar os jovens. O Sil. O senhor conhece algum jovem? Vários. Obrigado, muito bem. Já participou. Olha, vocês aqui. Tudo bem? Como é que é teu nome? Paulo. Paulo, caravana de onde, Paulo? Cachoeira de Macacu. Cachoeira de Macacu. Já ouviu falar em Silvio Santos na tua vida? Era um apresentador que falava caravana de onde? É, um pouquinho. Sei que não é da tua época, mas tudo bem. Cachoeira de Macacu. Aqui vocês todos também? Sim. E você, teu nome? Victor Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo, você quer fazer o que na vida? Já sabe qual é o ramo que você quer ir? Peraí, tem um câmera me acompanhando. Você vai me acompanhar na mão? Vem, tá agora igual o programa de TV. Tu vem mesmo, tu dá um close nos meninos aqui, que vai ficar o cara mais famoso de Cachoeira de Macacu. Eu já vou para o palco. Fala, Victor Hugo. Você quer trabalhar com o que na vida? Já sabe? É, bom, eu tenho... Estou fazendo curso de pré-militar agora, né? Curso de? Pré-militar, tipo marinha. Tá. Mas eu tenho outros rumos também que seria mexer com celular, tecnologia, mas... Tecnologia é uma área que te interessa? É. Mas você sabe, Victor Hugo, que para a pessoa fazer tecnologia tem que ser uma pessoa atenta. Tu se considera um cara atento? Mais ou menos. Mais ou menos. Gostei da sinceridade. É pensando... Victor Hugo, vem aqui. Palmas para o Victor Hugo, por favor. Vem aqui no palco. Isso. Ó. Tá bom, irmão? Victor Hugo, a parada é a seguinte. Eu vou pedir... Você pode sentar aqui nessa cadeira para mim? Que eu vou fazer com você um teste de atenção. Vou te explicar como é que é. Vocês estão na caravaninha de Victor Hugo, todo mundo aqui? É todo mundo de cachoeiro também? É? Cachoeiro do Macacu? Ó. Eu vou fazer um teste de atenção para ver se você se considera uma pessoa atenta de verdade. E eu vou fazer esse teste para ver se você é atento de verdade. Então, eu vou te mostrar. Sempre que eu... Por exemplo, na minha carreira... Segura o microfone aqui que eu vou ficar no outro. Obrigado. Quando eu comecei a fazer mágica, mágico trabalha com habilidade, né? Então, eu tinha que ter muita habilidade para pegar, por exemplo, um baralho. Eu tinha que saber manusear as cartas, abrir em leque, jogar assim de uma mão para outra. É treinamento. Tem coisa que é atenção, tem coisa que é o quê? Prática. Treinamento. Anos de treinamento, Victor Hugo, fazendo para você conseguir chegar lá. Então, agora eu vou testar apenas a sua atenção. Vamos ver se você é um cara atento. Victor Hugo, você vai fazer assim para mim com as duas mãos. Vira uma mão de frente para a outra assim. Robson! Por favor. Traga aqui, Robson. Vendo o seu tempo. A gente te aguarda, Robson. A gente está por você. É quando você estiver satisfeito, Robson. Olha aqui. Victor Hugo, segure para mim com as duas mãos assim, enfia no dedo, Victor Hugo. Boa, meu velho. Não está usado. Claro que não. Fique tranquilo. Victor Hugo, eu vou fazer uma bolinha de papel e você vai me dizer em qual mão está a bolinha. Eu vou fazer assim, olha. Olhe bem. Um, dois, três. Você diz que está na mão de cima ou de baixo. Entendeu? Mas, olha, ninguém sopra. Ninguém diz para ele. Porque eu vou testar apenas a atenção do Victor Hugo. Tu sai de perto de mim porque tu está muito em cima de mim. Desce esse degrau devagar que tem uma escada atrás de você. Estou te achando muito perto. Quem muito olha nada vê. Isso. Fica aí. Olha aqui. Victor Hugo, um, dois, três. Você diz que está em cima ou embaixo. Tá bom? Deixa eu fazer uma bolinha maior. Espera aí. Aí. Mas ninguém sopra. Ninguém diz para ver. Ô, Robson, pode passar aqui? E ninguém sopra o que vai acontecer. Tá bom? Vamos lá. Gosta assim, Victor Hugo. Atenção. Um, dois, três. Você vai dizer em qual mão está. Perfeito? Olha a bolinha. Atenção. Ó. Que às vezes parece que está na uma mão e está outra. Está em qual mão, Victor Hugo? Muito bem. Tem gente que não aceitou. Já aceitou o cara. Tem gente que ficou bolada. Como é que pode? Conceitou. Deve ter atento. Vamos de novo, Victor Hugo. Atenção. Um, dois, três. Em cima e embaixo. A ponta. Tira uma mão e a ponta. Embaixo. Não tinha falado em cima. Não deu de ideia? Embaixo. Mas olha o impressionante de você. Vai aparecer. Obrigado pelas palmas. Vou fazer melhor. Eu vou fazer mais impressionante. Victor Hugo, deixa eu fazer de novo. Olha só. Victor Hugo. Ah, já sei. Você vai falar. Estava na manga. Vou tirar o casaco. Para você não dizer que estava na manga. Chega uma frente. Aí. Bora, Victor Hugo. Gosta. Uma bolinha maior. Você vai dizer em qual mão está a bolinha. É simples assim. Entendeu? Então vamos lá. Atenção, Victor Hugo. Um, dois, três. Eu vou parar. E você aponta. Está em cima ou está embaixo? Está bom? Entendeu? Então vamos lá. A partir de agora. Bem devagar. Fecha. Gosta assim. Está na cabeça. Isso. Em cima ou embaixo? Onde está? É isso, Victor Hugo. É isso, atento. Vamos lá. Estava aqui mesmo, mas agora sério. Em cima ou embaixo? Vai, Victor Hugo. Um, dois, três. Em cima. Composta, Victor Hugo. Aí. Um, dois, três. Em cima ou embaixo? Embaixo. Aponta, aponta para ter certeza. Não tem dúvida. Olha mais impressionante agora. Sumiu de novo. Impressionante. Victor Hugo. Eu vou fazer agora com rolo de papel higiênico inteiro, Victor. Aí tu duvida, mas eu vou fazer. Olha bem, Victor Hugo. Segura aqui no telefone. Isso. E atenção, Victor Hugo. Bem devagar. Vou fazer. Um, dois, três. Vou parar e tu vai dizer em qual montagem. Só fazer um teste aqui. Um, dois. Ok. Perfeito. Atenção, Victor Hugo. Bem devagar. Um, dois, três. Onde está, Victor Hugo? Aonde, Victor Hugo? Estou. Está no seu braço. Fala aí no microfone. Está no seu braço. Mas de que lado? Qual braço? Esquerdo ou direito? Seu esquerdo. Esquerdo? Seu esquerdo. Sumiu. Não tem mais nada, Victor Hugo. Palmas de frente. Por exemplo, eu não sou teu pai, nem tua mãe, nem avô, mas eu poderia te dar uma dica de, de repente, não ir para o ramo da tecnologia, que requer muita atenção. De repente, tu... Brincadeira, Victor Hugo, mas eu não posso deixar de aproveitar que você está aqui no palco para terminar de me ajudar. Levanta um minuto. Você falou que ia ir para a Marinha? Marinha, vou fazer um negócio, então, que eu vou usar cordas. Fica aqui. Vai ter que aprender nó de marinheiro, inclusive, Victor Hugo. Bota meu blazer. É um blazer francês, é chique, ó. Aqui, ó. Carrefour francês, viu? É coisa chique pra caramba. Mete meu blazer aí, Victor Hugo. Robson, traga as cordas. Victor Hugo, eu vou pedir que você me amarre. Bota o microfone no seu bolso, assim. Isso. Ok, você vai me amarrar. Segura a corda aqui. Isso. Dá um nó bem no meio aqui no meu braço. Pode apertar. Aperta com... Pode? Aperta com força. Porta-me. Olha o ódio dele. Pode mesmo? Aperta mesmo. Aê, sem ódio. Que isso? Pode. Dá gangrena. Não parou de circular. Dá outro nó por cima. Pode apertar. Aê. Pronto. Bé amarrado nas mãos. Aqui, ó. Mostrar pro câmera. Tá conseguindo pegar bem, pessoal de casa? Vê, pessoal da caravaninha de Victor Hugo. Bé amarrado nas mãos. Victor Hugo, na outra mão. Dá outro nó, assim. Bem aí, assim. Isso. Pode apertar com força. Aí. Dá o nó por cima. Dá o nó. Boa, Victor Hugo. Tô bem amarrado aqui por ele. Amarrado nas mãos. Agora vai amarrar o meu corpo. Robson, vem cá. Passa no pescoço. Isso. Aê. Passa por dentro dos dois braços. Um. Mais um. Isso. Agora vai lá do outro lado, Robson. No braço também. Olha lá, Victor Hugo. É a mágica do pastor. Tá amarrado, ó. Todo amarrado. Eu estou amarrado nas mãos, nos braços, no pescoço. Vai dar um nó na barriga. Amarra na barriga. Puxa com força. Isso. Dá um nó por cima. Aí. Ok? Bem amarrado nas mãos, nos braços. Agora, por último, nas pernas. Pode enrolar na minha perna e dá um nó. Eu quero que vocês reparem o que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer o impossível virar realidade agora. Sim. Eu estou todo amarrado. E o que eu vou tentar fazer é me desamarrar no tempo recorde e vestir esse casaco. Será possível? Tira o casaco pra gente, Victor Hugo. Victor Hugo, coloca o casaco aqui no meu colo. Aí. Isso. Aberto, que não é milagre, Victor Hugo. É mágica. Bota direito. Aí. E agora, reparem. Robson, você vai suspender a cortina quando o pedido vai baixar. E eu vou tentar, num tempo recorde, muito rápido, me desamarrar, vestir o casaco. E me amarrar novamente. Será possível? Atenção. Descruza os braços também, irmão, pra energia fluir. Obrigado. Isso. Suspende quando eu pedir a baixa. Atenção. Victor Hugo é testemunha da plateia em cima do palco. Quando eu pedir, pode abaixar. Suspende. Isso. Eu vou tentar... Peraí, peraí. Só um minuto. Descruza os braços pra energia fluir. Eu vi tudo isso. Acabei de falar. Se não trava, não passa nada. Robson, quando eu pedir você abaixa. Todo amarrado. Casaco no meu colo. Um, dois, três. Pode suspender. Isso. E o que eu vou tentar fazer é me desamarrar, vestir o blazer e me amarrar novamente por cima. Robson, eu vou contar até três. No três, você abaixa. Um, dois, três. Pode abaixar. Isso. Amarrado. Por cima. Obrigado pelas palmas, hein? Muito obrigado. Robson, tira aqui. Dá um ódio, né? Desgraçado. Como é que faz? Eu tinha um ódio demais. Vitor Hugo, antes de descer, o outro não entendeu. Eu tô de casaco. Entendeu, né? Ah, entendeu. Ele tava olhando, tipo, porra, o que que houve? Eu não vi nada que eu botei o casaco. Tira do braço aí, desenrola. Pega a corda grande. A corda, a corda grande, ué. Bora, marinheiro. Tira aí. Vê se tá amarrado. Tira da mão. Aqui, Robson. O nó. Foi o outro nó aqui, Vitor Hugo. Aí, antes de descer, peço só que vocês reparem a marca do ódio do ser humano no pulso do outro. Aí, pra câmera ver, ó. Olha aqui. O carinho de Vitor Hugo para comigo. Palmas pro ser humano mais atento do Senac Rio Summit. Irmão, obrigado. Ó. Muito agradeço. Obrigado. O que que a tua família fala da sua escolha? Eles apoiam ou não? Seus pais? Eles sempre apoiaram desde novo. Tipo, eles sempre me incentivaram bastante. Inclusive, essa ideia de eu fazer esse curso do possível. Foi ideia da minha mãe. Tanto da minha mãe, quanto do meu pai. E eles sempre me apoiam no dia a dia. Sempre me dão vários motivos para poder entrar nesse rumo. Sempre me motivaram bastante. E seu pai era da Marinha? Não. Só faltava falar. Meu pai era da Marinha, é claro. Eu ia falar. Lógico. Não. Mas ele já foi amigo de muitos que já foram pra alto mar. Coisa boa. Obrigado, tá? Falou bem. Fala bem. Você pode ser orador também, trabalhar falando. Você fala muito bem. Gostei. Obrigado. Um abraço, tá? Um abraço. Quer mandar um beijo pros seus pais? Eles não tão vendo mesmo, mas vai ser filmado. Um beijo, mãe. Eu te amo muito. E um beijo pro papai. Eu também te amo bastante. E a minha família toda. Beijo. Valeu, garoto. Boa. Ah, que bonitinho, né? A mãe ama muito e o pai ama bastante. Eu quero entender qual é a diferença. Quem que ele ama mais. Não vamos levantar essa polêmica. Mas é isso, gente. Agora, sério, eu fiz essa brincadeira perguntando se ele já sabia o que ia querer. Porque muitos de vocês, jovens, não sabem necessariamente o que vai querer. E é isso, os nossos pais, os nossos avós, tutores, responsáveis pela gente, sempre vão idealizar um caminho pra gente. Isso é normal. A gente tá idealizando pros nossos filhos, ou vai idealizar também pros nossos filhos. E muitas vezes, mesmo que não tenham idealizado aquele caminho, quando dá certo, depois lá na frente, eles vão esquecer que necessariamente não apoiaram. Mas vão falar, sempre torci pra esse garoto. Eu sempre... Você vê, a Anitta, por exemplo. Uma Anitta da vida. A mãe dela não necessariamente pode ter apoiado ela ser uma cantora de funk, um universo difícil, machista, ser artista difícil. Às vezes a mãe pode não ter apoiado isso. Mas vai perguntar hoje a mãe da Anitta. Ela vai falar, é um talento desde que nasceu. Essa menina vinha aqui cantar e eu falava, isso aí é artista. Então, não necessariamente os pais vão incentivar. Mas o que eu acho que é principal disso é que a gente tem um diálogo aberto mesmo com os pais, com o que a gente tiver em casa, pra gente debater sobre isso. Entender a visão. Porque a gente também, jovem, eu já sou um pouco mais velho, a gente jovem é ótimo. Mas, gente, vocês me entendem, né, Vitor Hugo? A gente jovem, eu tinha muito essa ideia de que, ah, meu pai tá sempre errado e minha mãe. Não. Às vezes você pode discordar, mas é bom ouvir. Porque se você ouvir, abrir a escuta realmente, eles podem te trazer ali, ó, ideias. E você entender o porquê que ele acha que esse não é o melhor caminho pra você. Porquê que eles pensam assim, né? Porquê que o pai às vezes fala, treinei esse menino pra ser jogador de futebol. Porra, o menino gosta de vôlei, não quer jogar futebol de jeito nenhum. O pai às vezes não vê. Mas às vezes, a experiência do mais velho te traz aquele diferencial, pulo do gato que você não se tocou ainda. Por isso que o diálogo, eu acho que é a coisa mais importante. E aí, eu acho que essa coisa que as pessoas falam que é um pouco clichê, mas que é de acreditar em vocês, é verdade. Porque uma coisa que eu tinha desde moleque era, eu sabia de alguma forma, por dom ou porque... Dom, as pessoas acham que não existe. Eu acho que existe. O cara que pega o violão e faz assim, toca o violão. A pessoa que para no computador, criança, digita muito rápido alguma coisa. Às vezes, as pessoas têm dons pra diversas coisas. E o cara que tem dom, eu achava desde moleque, eu tinha o dom pra falar. Podia encher o saco dos outros, mas eu tava falando. Era o dom de falar. Então, eu já sabia que o meu caminho era a comunicação. Eu fiz faculdade, que minha mãe depois falou, você tem que fazer a faculdade. Eu fiz faculdade, claro. Mas eu sempre segui a carreira artística. E a faculdade que eu fiz, me serviu pra conhecer uma nova carreira de publicidade. Mas eu nunca segui nessa área. Desde garoto, eu já sabia mais ou menos o que eu queria. Então, a escuta pros responsáveis é fundamental. Mas o... Ver o que tá aí dentro, que você diz, cara... Eu sou... Também não vai ser, ah, eu sou bom em ficar deitado jogando Fortnite, rapaz. Eu jogo FIFA como ninguém. Não, calma. De repente, até vai... Aí, João Vitor é desse. É Vitor Hugo, quer dizer, é desse? De repente, até vai dar certo como um gamer da vida. Pode ser. Mas eu também tô falando assim. De você tá ali, pensando, falar, cara, eu sou capaz disso. E aí, abriu um diálogo. Entendeu por que que, às vezes, o seu pai ou sua mãe falam, não, não faz isso. Vai por esse caminho. Às vezes, é uma experiência que os teus pais tiveram. Às vezes, é uma não realização que eles têm. Porque tem isso muito também, né? Um pai e a mãe projetam no filho uma coisa que não foi bem realizada nele. Ele fala, hum, eu quero que o meu filho seja isso. Às vezes, Vitor Hugo, você é a joia da família, Vitor Hugo. Já parou pra pensar nisso? Às vezes, o pai e a mãe olham pro filho e falam, isso daí pra gente é a solução da família. E aí, bota uma expectativa na pessoa, no jovem, que não necessariamente o jovem quer ter essa responsabilidade ou quer seguir essa carreira. Concorda, Vitor Hugo? Diz que sim, que tá acabando. Isso, muito bem. Agora, por isso que eu queria fazer com vocês uma experiência coletiva. E inventar uma profissão a partir de agora. Sim, vou explicar. Robson, vem cá. Antes de começar, eu estava ali atrás e aqui nessa caixa eu escrevi algumas coisas. Algumas coisas aleatórias, Vitor Hugo. Vitor Hugo, algumas coisas aleatórias. Tá aqui. Roda a caixa pra câmera aqui, Robson. Eu vou trancar a caixa aqui. Eu vou deixar essa chave com a pessoa da plateia aqui, ó. O tempo inteiro. Segura pra mim. Dá aquela segurada boa. Fica aqui, ó. Só não vá ao toalete nessa hora que vai me atrapalhar a vida. E agora, Robson, deixa eu dar uma mostrada geral aqui pras pessoas. Aqui dentro eu escrevi algumas coisas. Já, já a gente abre pra ver. Mas pra gente viajar no lúdico, eu queria fazer algumas perguntas aleatórias pra vocês. Sim. Começando pro canto de cá. Vou jogar pra trás. Quem pegar, eu só peço que responda. Levante pra responder uma pergunta. A outra que protiva, hein. Chegou a chegar pro lado. Sai, sai de mim. Tudo bem? Câmera, vem comigo. Quem pegou? Microfone. Tudo bem? Como é que é teu nome? Caroline. Carolina? Caroline. Caroline. Eu tô sem fone, não vou te ouvir bem. Se você puder só falar um pouquinho mais alto. Caroline, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Caroline, é... Uma carreira que um jovem... Você já trabalha, Caroline? Trabalho. Que área que você tá atuando? Negócio próprio. Na empresa dos meus pais. Na empresa dos seus pais. Isso. Oh, área boa, hein. Boa pra tomar esporro, boa pra crescer, boa pras duas coisas. Olha, Caroline, olha! E também pra crescer. Alebo pra esporro, Caroline. Eu quero que você diga o seguinte. Se tivesse que inventar uma outra carreira qualquer, que não é a que você segue, e vamos imaginar que um personagem fictício vai seguir essa carreira. Qual seria essa carreira ou que área de atuação, o que seria? Fala aí pra gente. Pode ser uma que eu escolher, que eu gostaria de ser? O que você quiser, o que te vier na cabeça. Gastronomia. Qual? Gastronomia. Gastronomia. Rapaz, é uma boa ideia. Olha, eu seguiria mole. Você sabe que eu fiz uma novela na Globo uma vez? E aí eu tava lá, e eu fiz um negócio da Ana Maria Braga de concurso de cozinhar, chamado Superchef. Menina, eu não fritava um ovo. Eu entrei, eu fiquei um mês, e eu ganhei a competição, porque eu me dediquei na louco. Eu só não dormia, eu ficava em casa treinando igual um louco. Eu não sabia o que era refogado. É alho, azeite, cebola, eu não sei. Eu fui aprendendo. Eu me dediquei, virou uma paixão na minha vida. É uma coisa que eu sigo. Gastronomia, gostei. Podia ter sido qualquer coisa. Ela falou gastronomia. Carolina, né? Carolina. Nê. Carolina, levanta pra gente, por favor. Eu vou pedir pra você jogar. Fica de pé. Obrigado pela boa vontade. Tu é parente do Robson ou não? Que animação, hein, Carolina? Muito obrigado. Fica de costas pra lá, Carolina. E joga a bola. Aquela bola que tava contigo. Quem pegar, pegou. Joga com força. Quem pegou aí, por favor. Passa o microfone pra cá, Carolina. Pega aí, gente, o microfone, por favor. Isso. Cadê? Quem está aqui? Passa lá o microfone pra ele. Como é que é teu nome? Davi Alvarenga. Tudo bom? Tudo. A pergunta que eu te faço agora é... Reparem que essa caixa tá trancada. A chave tá lá com ela. Eu já vou abrir. A pergunta que eu te faço é... Gastronomia. Vamos inventar a história a partir dessa carreira de gastronomia. Qual vai ser o prato principal do nosso restaurante? Um prato. A partir de agora. Um prato. O que você escolheria? É. Pensa. Eu sei que é difícil, são poucos. Fricassé. Fricassé de frango? Eu acho que só existe frango, né, idiota? Eu perguntei. Porra, eu sou idiota. Claro que é de frango. Ok. Fricassé de frango. Poderia ser qualquer prato. Tu gosta de fricassé, imagina. Só falar... Não, não gosto. Pra terminar, levanta pra mim. Vem aqui. E faz o seguinte. Pra aquela caravaninha lá participar também, pode trazer o fone. Vem tranquilo. Vem no seu tempo também. Vem tranquilo. Vem de boa. Joga lá pra aquele grupo lá pra terminar, pra participar. De costas. Fica aí de costas. Quem pegar, pegou. Vai lá. Isso. Conseguiu. Parabéns. Calma. Ele conseguiu desaparecer com a bola. A bola ficou... Calma. Fica pra cá. Aê. Vai. Quem pegar, pegou. Quem pega, você. Caiu no colo. Bora. Obrigado. Pra terminar, pega o microfone aí, por favor. Qual é teu nome? Meu nome é Igor. Nós vamos ter um restaurante. Vamos fazer um fricassé. Vamos trabalhar gastronomia. Vamos fazer um fricassé. Eu quero que você agora dê o nome do restaurante. Você vai inventar o nome do nosso restaurante. Sim, qualquer nome. Pode ser o nome do chefe. Quem vai ser o chefe? Eu não sei. Vem na sua cabeça. O restaurante chama-se o quê? Ratatouille. Ratatouille? Ratatouille. Ratatouille? É. O nome do restaurante. Tem certeza? Aham. Mas eu não ia saber escrever Ratatouille. Eu não sei francês. Tu acha que eu ia ter posto Ratatouille aqui? Tu vai me arrumar um problema. Tá bom. Pode ser. Calma. Fique tranquilo. O que eu quero que vocês reparem é o seguinte. Que essa loucura que eu tô fazendo. aqui que parece uma maluquice, uma piada. É uma forma lúdica pra gente encerrar no final do nosso bate-papo aqui, que eu conversei com o Vitor Hugo. E tamo falando um pouco sobre essa visão de como é que os pais pensam na gente, na nossa carreira. Eu joguei a bola três vezes aleatória e foi em três pessoas da plateia. Eu vou pedir que as pessoas fiquem de pé. Quem respondeu? Só fique de pé, por favor. Sem má vontade, Caroline. Obrigado. E eu quero que vocês reparem que quando eu joguei a bola em Caroline, ela falou que o ramo era gastronomia. A partir daí a gente começou a viajar. Quando eu joguei a bola pra ele, ele falou o quê? Fricassé. Fricassé. Quando joguei a bola pra ele, ele falou o quê? Ratatoui. Ratatoui. Obrigado, Robson. Eu ia te pedir pra apoiar que eu não aguento mais. Obrigado. Olha aqui. A chave tá o tempo todo com a nossa amiga aqui da plateia. Me empresta a chave? Isso. E eu quero que vocês reparem o seguinte, que ali dentro eu poderia ter escrito, no cabeça não é hora de tu me arrumar um problema desse. No final, arrancou o mega ré todo da menina. Reparem que a caixa tá trancada o tempo todo. Podem sentar. Só queria que vocês, que a gente visse vocês pra lembrar as respostas que vocês deram. Eu vou botar pra onde? Aqui mesmo, aqui de frente por causa da câmera. Cadê a chave? A chave aqui. Reparem. Eu só vou abrir e mostrar pra vocês que aqui dentro eu tinha colocado algumas coisas escritas, desde o início, mas eu não abri em momento nenhum. Eu deixei pra abrir no final, pra vocês verem. Eu vou fazer pra cá, mas depois eu rodo pra aí. O que eu quero mostrar com a manga arregaçada, que aqui dentro dessa caixa, a câmera tá pegando bem? Tá? Dentro dessa caixa eu tenho um tubo. Nesse tubo eu tenho um envelope, que eu deixei desde o início, com algumas coisas escritas. Eu poderia ter escrito qualquer coisa dentro desse envelope. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu pensei num ramo, numa carreira, foi exatamente gastronomia. Gastronomia, sem dúvida. Eu falei, não tem dúvida. Que gastronomia. E aí eu escrevi melhor que o prato que eu ia escolher pra bombar no restaurante seria um fricassê de frango. Que é uma delícia, não é? Isso aí a gente vai arrebentar de comer. Agora igual restaurante, pensei em botar qualquer Caroline's Bar, pensei em botar Vitor Hugo Chefe, mas na dúvida eu falei, quer saber, pra não dar ciúmer em ninguém, eu vou de Ratatouille, que não tem mais nada. Muito obrigado, gente. Ó. Vou dar pra minha fã Caroline, minha grande fã, levar. Ah, obrigado pela participação. Gente, ó. Chegamos ao final. Na verdade, eu não sou um palestrante. Eu sou um artista que apenas vim bater um papo e falar um pouco da visão que eu tenho em relação a isso. Aos nossos, como é o tema, né? Nossos pais, o que eles querem pra nossa futura, nossa profissão e o que a gente quer. Então que a gente fica nesse dilema. Mas eu só queria fechar com uma simples mensagem. Que é o seguinte. Eu falei um pouco sobre isso. Escutem os pais, avós, tios, tias, tutores, amigos mais velhos. Escutem, levem em consideração, mas não deixem de escutar a si mesmo, ou seja, entender o que vocês querem fazer. Porque isso faz a diferença. E no que vocês quiserem fazer, contem com o Senac pra todo o suporte e aprendizado que precisarem. Obrigado por estarem aqui, por assistirem e a gente se vê na próxima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ei! Obrigado. E o som, e o chão, 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 e o